Claudemir conversou com a nossa equipe ainda assustado com toda a situação que viveu. Na manhã de quinta-feira, ele recebeu uma ligação onde o criminoso anunciava um assalto. Ele ligou para a minha funcionária, ligou como se fosse um cliente, pedindo se nós vendíamos pelo Pix. A minha funcionária falou sim, entendemos. Ele falou então, quero falar com o proprietário, o dono da empresa. Quando ela me passou o telefone, ele simplesmente falou, é um assalto. Pô, é um assalto. Eu falei, é um assalto. Como? Não, você vai lá no caixa, tira todo o dinheiro que estiver no caixa e coloca dentro de uma sacolinha que tem uns rapazes aí fora, vão passar e vão pegar. Mas você não faça menção de nada, porque se você fizer uma menção de nada, nós vamos entrar na loja atirando. Vamos explodir a cabeça da funcionária, não sei o que, não sei o que. Daí eu fui lá no caixa e comecei a tirar o dinheiro. Enquanto falava o telefone, ele chegou a escrever bilhetes e pedir para que as funcionárias ligassem para a polícia. Foi quando o criminoso pediu para ele fazer o envio de dinheiro por meio do Pix. Ele falou, e agora você pega o teu aplicativo, o teu celular, abre o aplicativo. E antes disso ele pediu onde que eu recebi o Pix. E eu falei, numa cooperativa, tal, tal, tal. Daí ele falou, então entra lá, me passou o código de transferência. E eu, louco ali, fui lá fazendo. E porque, olha, ele sempre falou, ele conversava. Tipo assim, com alguém, né, não era, ó, não faça nada que ele está fazendo tudo direitinho. Só entra lá e pegue e vem embora. Nisso você tentou fazer uma transferência de 5 mil reais. Eu fiz a transferência, um Pix de 5 mil reais. E daí eu estava naquela situação assim, da hora que eu fiz o Pix, eu peguei e já liguei para o gerente da minha conta. Falei para ele, dá para você cancelar o Pix? Ele falou, Pix não cancela. E ele já, ele entrou já na minha conta e falou, ah, tem um de 5 mil aqui, né. Eu falei, pois é, caí num golpe. Daí, de repente, ele falou, ô, voltou. Alguma coisa deu errado? Alguma coisa deu errado, graças a Deus. Depois esse pessoal entrou em contato novamente com vocês? Quando voltou o Pix, ele retornou. Retornou, e minha funcionária atendeu. Daí ele falou, ó, nós vamos entrar aí agora atirando. Daí a minha funcionária falou, pode entrar. Porque vocês já sabiam que era um golpe. Pode entrar, que nós estamos com a polícia aqui na frente. Por sorte, o envio do dinheiro não foi concluído. Mas fica o alerta para um novo golpe. Esse é um alerta. Porque eu liguei na polícia militar, falei, cá. Lá ela falou, faz um minuto que desligaram o mesmo golpe. Em outra pessoa. Em outra pessoa, em Bato Branco. Então que sirva de alerta. Só que a gente fica muito assustado, muito, muito. Eu estou até agora, tremendo.